Mais tarde eu vou plantar no baile junto com o lindão Boto e muito lança, é A minha balinha já tá no copão Eu tô embrasadão e a noite é uma criança A nossa vibe é só putaria e muita roxia Com essas piranha E quando tu vê o bloco passar Tu escolhe um lugar, ajoelha e mama, mama Nova Ia vem pra cá fuder Que a tropa do lindão hoje vai te comer O prazer de verdade não dá pra você Vem tudo as amiguinha que senti prazer Nova Ia vem pra cá fuder Que a tropa do lindão hoje vai te comer O prazer de verdade não dá pra você Vem tudo as amiguinha que senti prazer Ei, 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 minha filha vem pra cá fuder Que a tropa do lindão a gente vai te comer O prazer de verdade não dá pra você É tudo as amiguinha que sente prazer Mais tarde eu vou plantar no baile Estou com o lindão, vou de muito lança A minha balinha já tá no copão Eu tô embrasadão e a noite é uma criança A nossa vibe é só putaria E muita roxia com essa aspiranha Enquanto tudo é o papo passar Que escolhe o lugar A joelha, mamá, mamá Novia vem pra cá fuder Que a tropa do lindão a gente vai te comer O prazer de verdade não dá pra você É tudo as amiguinha que sente prazer Novia vem pra cá fuder Que a tropa do lindão a gente vai te comer O prazer de verdade não dá pra você É tudo as amiguinha que sente prazer Novia vem pra cá fuder Que a tropa do lindão a gente vai te comer O prazer de verdade não dá pra você É tudo as amiguinha que sente prazer Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Não dá pra você Não dá pra você Não dá pra você Yeah, eu tenho que ir